Princípio de tumulto no complexo penitenciário de Pedrinhas no começo da tarde de hoje. Houve boato de que estaria havendo uma rebelião. Para reduzir tempo de espera por serviço, INSS realiza no próximo sábado mutirão de perícias médicas. Com novo período de chuvas, casarões do Centro Histórico de São Luís ameaçam desabar. O fim de semana será de vôlei. Depois de 19 anos, capital maranhense cedia mais uma etapa do Circuito Nacional de Vôlei. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade, que já está no ar. Boa noite. Princípio de tumulto no complexo penitenciário de Pedrinhas no início da tarde desta quinta-feira. Os presos começaram a bater nas grades das celas, produzindo um forte barulho. Devido à zoada, houve boato de que estaria havendo uma rebelião. Mas a polícia rapidamente conteve o movimento. A edição de hoje do Jornal da Cidade termina agora. Outras notícias do Estado, você confere no portal sua-cidade.com. E também amanhã, a partir das sete horas, no qual é a bronca com Geisael Marques. Logo após as oito, tem o Fala Maranhão com Marcos Martins. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Obrigado por sua companhia, uma boa noite e até amanhã. Acesse e explore sua-cidade.com, o portal mais completo do Maranhão.